Uma notícia importante para Passo Fundo e região. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, emitiu a licença que autoriza a ampliação do aeroporto Lauro Cortes. O documento permite a ampliação do terminal de passageiros e da pista de pouso e decolagem. Nesta sexta-feira, o governador esteve em Passo Fundo e fez a entrega da licença. Para a ampliação do aeroporto de Passo Fundo, foi uma luta de toda a comunidade de Passo Fundo, do prefeito, da prefeitura, das entidades, da universidade, que sempre tem dado uma colaboração técnica muito positiva, mas também das necessidades que haviam. E o primeiro passo foi, no ano passado, fazer a regularização ambiental do aeroporto para depois dar a licença inicial para o processo de transformação. O aeroporto de Passo Fundo está em funcionamento desde 1950 e até outubro do ano passado operava sem regularidade ambiental. Nós tínhamos uma dificuldade das nascentes, que aqui tem um berço de nascentes muito importante que tinha que ser protegido e foi. Inclusive, a prefeitura mudou o plano diretor para que a gente pudesse ter a segurança total de que não haveria nenhum comprometimento daquela água. A universidade trouxe estudos, enfim, todos fizeram a sua parte aqui na região para que a gente pudesse ter segurança de dar essa licença ambiental. O segundo problema que tínhamos é o corte de vegetação. Mas a compensação de 16 mil árvores nativas que terão que ser plantadas pela própria prefeitura e o Estado, certamente vai compensar em muito aquela remoção eventual que tiver que ser feita. Então, a gente está comemorando duas coisas. Primeiro, poder emitir a licença ambiental. E segundo, com um conteúdo que a gente tem certeza que vai proteger todos os bens ambientais que a gente tem aqui no entorno. Com a ampliação, o terminal de passageiros contará com uma área de 2 mil metros quadrados. Será implantada ainda uma seção contra incêndios em um edifício garagem. Também está prevista a ampliação das cabeceiras da pista de pouso e decolagem.